Voltamos com o futebol, chegou a hora de decidir quem vai subir para a primeira divisão do campeonato sergipano. Quarta-feira começa a disputa entre Frei Paulistano e o Propriar. Na outra semifinal, América e Botafogo já entram em campo. A torcida tricolor da Ribeirinha marca presença e queria festa dentro de casa. Mas no campo castigado de Propriar, jogo difícil contra o Botafogo de Cristinápolis. A esperada pressão do América vem forte no segundo tempo. O goleiro Eliomar e toda a defesa do Alvinegro fazem o possível para afastar o perigo. Quando não conseguem, contam com a ansiedade do time da casa. Roger perde a melhor chance da partida. Pressão até os 52 minutos e nada de gol. 0x0 e a decisão vai para Cristinápolis, onde o Botafogo precisa de mais um empate para chegar à primeira divisão.